Pessoal, vamos falar sobre um ataque que aconteceu na Arábia Saudita nessa sexta-feira, agora dia 25, que chegou a ameaçar o grande prêmio de Fórmula 1 que está acontecendo na cidade de Jeddah. Vamos entender o que está havendo e qual é essa da guerra do Iêmen. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Uma guerra atingiu, um míssel atingiu as instalações da Aramco. Saudi Aramco é a maior companhia de petróleo do mundo, é estatal da Arábia Saudita, próximo a Jeddah. Então, se você vier aqui, essa aqui é a cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. É uma das maiores cidades e aí tem uma grande refinaria aqui, a refinaria de Jeddah, que justamente é da Aramco. E ela foi atingida por alguns mísseis e está pegando fogo, pegou fogo durante um bom tempo. Esse fogo de petróleo é muito difícil de extinguir. Mesmo usando espuma, usando toda a tecnologia, é muito difícil você apagar fogo nesses tanques de petróleo. Na maior parte das vezes, eles acabam queimando, até queimar todo o petróleo que tem no tanque. Enquanto tiver alguma coisa ali, vai queimar. Mas jogando essa cortina, essa nuvem preta, essa fuligem preta muito grande. Então, realmente chegou a atrapalhar até o treino da Fórmula 1, que está acontecendo nessa cidade de Jeddah, neste final de semana. E, bom, mas de onde é que veio isso? Quem que atacou a Arábia Saudita? Pois bem, veio do Iêmen. E daí, vale a pena a gente entender um pouquinho como é que é essa guerra do Iêmen. Porque é, mais uma vez, mais uma situação de malucos estatistas querendo decidir quem vai obedecer a quem e coisa e tal. E inventam essa briga enorme. E é uma guerra sangrenta, é uma guerra terrível, é uma guerra que tem influências de países externos. Mas, diferente da guerra da Ucrânia, não foi uma invasão externa que ocasionou ela. Então, a situação toda sobre quem iniciou a violência é muito mais sutil neste caso. Então, aqui está um mapa do Iêmen. O Iêmen fica nessa parte de baixo aqui da Península Arábica. É um país relativamente pobre, muito pobre. Tem petróleo lá também, mas não tem tanto quanto na Arábia Saudita. É uma região muito pobre essa daqui. E o que aconteceu nessa região? Até 1990, havia uma divisão entre Iêmen do Norte e Iêmen. Que é uma divisão que é até engraçada, porque como a linha ficava cortando aqui, assim, aqui é o Iêmen do Norte e aqui o Iêmen do Sul. Só que se você olhar em termos de Norte e Sul, eles estão mais ou menos na mesma altura. Mas, enfim, o do Sul fica até um pouquinho mais a Norte aqui, se você pegar esse pontozinho de cá. Mas, enfim, essa era a divisão que havia aqui até 1990. Em 1990, o governo foi unificado, virou um país só, o Iêmen, juntando a população inteira ali. Essa área de cá é muito pouco povoada, é muito deserto. O grosso da população vive justamente onde é o Iêmen do Norte e mais aqui ao Sul, aqui nessa região que era do Iêmen do Sul, mas que realmente aqui é habitado. Aqui tem bastante gente também, né? Enfim, formou-se o governo do Iêmen e isso durou até 2011. Em 2011, houve a Primavera Árabe. Vocês lembram? Um monte de revoluções em um monte de países. E a questão é, no Iêmen teve isso também, só que ali deu problema. E por que deu problema no Iêmen quando teve a Primavera Árabe lá? Bom, porque eles tiraram o governo que havia e na hora de escolher um governo novo, um não aceitava o do outro. O que acontece aqui? É a velha questão da divisão xiítas-sunitas entre os muçulmanos. Vocês sabem, a religião muçulmana é até bastante homogênea, se você comparar com o catolicismo que tem, o protestantismo, o catolicismo normal. Enfim, o cristianismo tem um monte de subdivisões também, mas lá entre os muçulmanos essa divisão é muito forte. Eles têm uma briga muito grande entre xiítas e sunitas. A maior parte dos muçulmanos é sunita. Os sunitas ganham de longe, você pode olhar aqui, são os amarelinhos no mapa, a maior parte é sunita. Mesmo nos países que têm algum tom de verde, repara o que significa ali, que tem alguns xiítas nesses locais, mas o grosso é sunita ainda, inclusive no Iêmen. O Irã é o único país que é de maioria xiita, então no Irã os xiítas ganham. Qual que é a origem dessa divisão? Quando o profeta Mohamed faleceu, ele não deixou um herdeiro, ele não tinha nenhum filho homem vivo. Então, criou-se uma discussão sobre quem poderia suceder Mohamed. E o que foi decidido? Aí teve uma briga. Havia um grupo, que são os xiítas, que acreditavam que só pessoas da família de Mohamed poderiam suceder a ele. Então, eles queriam que fosse o Ali, que era um primo do Mohamed, que estava envolvido ali também na gestão, digamos assim, da religião. Estava ali no conselho principal da religião e era primo do Mohamed, então era da família, então deveria ser ele que seria o herdeiro. E os sunitas achavam que não, que como o Mohamed não definiu, que o conselho lá dos principais religiosos lá muçulmanos deveria decidir escolher entre eles qual seria o próximo califado, o próximo, digamos, chefe da religião muçulmana. Olha só, gente, dá uma pesquisada nisso aí, se vocês quiserem ter mais detalhes, eu estou falando só por alto, só para explicar por que dá problema lá no Iêmen. O fato é, os sunitas, então, escolheram uma outra pessoa para liderar a religião muçulmana. Então, acabou que a religião muçulmana, digamos, é como se eles tivessem dois papas, e a partir daí dividiu a linha de comando para sempre. E daí, no Irã, ficou os xiítas, que realmente acreditam que é a descendência lá do Ali, e no resto todo são os sunitas, que acreditam que o conselho se reúne e decide quem é que vai ser o próximo califa. Enfim, isso gerou algumas diferenças também em termos de religião, parece que os xiítas são mais rigorosos, com um monte de coisa, enfim, não interessa muito para a gente isso. O importante é entender que, repara como é que o Iêmen é um verdinho claro, quer dizer o quê? Que a maioria aqui é sunita, mas tem muito xiita. Particularmente nessa região aqui, onde está vermelhinho aqui nesse mapa, onde era mais ou menos o Iêmen do Norte, você tem uma região com muitos xiítas. Eles não são a maioria da população nem aqui. Aqui eles são mais ou menos 50 a 50. No resto do Iêmen todo é muito menor, é muito mais sunita do que xiita. Mas o que aconteceu, então, nessa época? Houve uma briga muito grande com os rutsis, que é um... Essa área verde aqui é controlada pelos rutsis, né? Que é um grupo terrorista xiita que passou a controlar essa região aqui e o resto aqui ficou dividido entre outros grupos terroristas sunitas, como o Al-Qaeda, por exemplo, essa área verde aqui. Isso aqui é definido por outros grupos também revolucionários e coisa e tal, só que sunitas e os rutsis que ficam aqui no vermelho, né? E ainda havia aqui um outro grupo que queria a nova divisão, que queria fazer a separação de novo. Então, era o grupo do Iêmen do Sul, eu esqueci a sigla deles, mas tinha aqui nessa região, né? Pois bem, o governo, digamos, oficial, que é sustentado ou que é apoiado pela Arábia Saudita e pela maior parte do mundo árabe sunita, ele continua dominando essa área em azul aqui do país, ou seja, é o grosso da área, inclusive parece que se juntou com esse grupo que quer a divisão de novo entre norte e sul, quer separar o sul do norte novamente. As áreas verdes são outros grupos terroristas sunitas e o vermelho é que é o problema. Por quê? O que acontece? Repara que não tem muito... Embora tenha ali controle por outros grupos, não existe uma grande batalha nesse momento. A batalha está acontecendo exatamente entre os Hout, que é esse grupo terrorista aqui, que está nessa área principal aqui do país, e o governo, digamos, oficial do Iêmen, que é o governo sunita. Então, vocês podem ver aqui que tem bastante movimentação acontecendo, o tempo todo bombardeio, isso está vindo desde 2011. Essa guerra não para, já morreu um monte de gente, já tem um monte de criança morrendo lá. A questão toda é, quem é que começou as hostilidades? Aí você fica naquele problema, porque foi uma divisão interna que acabou gerando esse problema todo. Derrubaram o governo que havia, e aí os grupos não conseguiram se entender, houve uma eleição, mas aí um grupo não aceitou o resultado da eleição e criou-se esse problema todo. É verdade que aí depois o que aconteceu? Uma vez que tem esse problema enorme aqui, a Arábia Saudita entrou apoiando o grupo azulzinho aqui, que é o governo oficial sunita, e o Irã apoia o grupo Hout, que é o grupo que eles chamam de terroristas árabes, que é o pessoal xiita aqui. Então, lembra, eles estão, os xiitas, esse grupo terrorista xiita, está controlando essa região aqui, mas aqui ainda é de maioria sunita. Mesmo nessa região aqui, fica quase 50%, 50%, mas ainda é a maioria sunita, e no resto do país é tudo sunita, com muito mais vantagem. Enfim, estão fazendo essa guerra já há bastante tempo, e o que está acontecendo? Por que isso não acaba? Mesmo com todos os países árabes, os países árabes todos aqui, inclusive a Emirada dos Árabes Unidos, Oman, todo mundo aqui da região, fez uma coalizão árabe unida, justamente para acabar com os Houth, que é o grupo lá que está realmente causando confusão, e tentar resolver o problema do Iêmen. E não conseguem, por quê? Porque o Irã, como é xiita, ele está apoiando os caras xiitas que estão ali. E aí, ou seja, isso virou uma guerra religiosa, isso é uma coisa extremamente complexa de você definir o que está acontecendo. É lógico, é uma tristeza isso, uma violência totalmente desnecessária, mas aí o que acontece? Repara, quem está mantendo essa guerra aqui é, no final das contas, a Arábia Saudita versus o Irã. O Iêmen está quebrado, o país, coitado, já quebrou completamente, virou essa briga de proxy entre Irã e a Arábia Saudita, que são as grandes potências. O Irã é a grande potência xiita e a Arábia Saudita é a grande potência sunita. E aí vocês sabem que nesse contexto todo existe também um outro problema, que é o apoio americano nessa guerra. Os Estados Unidos até chegou a mandar a força de paz para lá, mas depois preferiu sair e deixar apenas o comando árabe, a coalizão, a Arab Coalition, a coalizão árabe fazer essa guerra. Só que, lógico, eles têm apoio dos Estados Unidos. A coalizão árabe inclui a Arábia Saudita e tem apoio dos Estados Unidos. E aí, o que tem subliminarmente nessa história aí? Repara, já aconteceram alguns outros ataques desse grupo, dos Houths, aqui no território da Arábia Saudita. Eles atacam muitos navios aqui no Mar Vermelho também. Mas, o que acontece? É bem raro um ataque grande desse tipo numa região relativamente distante, próximo à Meca, que é uma cidade sagrada para todos os muçulmanos e coisa e tal. Então, o que existe aqui de história nisso daqui? Vocês sabem que a Arábia Saudita não está satisfeita com o fato de que os Estados Unidos estão querendo fazer um acordo com o Irã e voltar a comprar petróleo do Irã. Por que isso é um problema? É um problema para a Arábia Saudita por quê? Porque o Irã também produz muito petróleo e se o mundo acabar com essas barreiras contra o Irã, voltar a comprar petróleo do Irã, a força militar do Irã tende a crescer. Existe um receio muito grande que o Irã produza armas nucleares. Tem toda essa coisa que é problemática aqui, né? Então, já há muito tempo que os Estados Unidos atuam como um aliado nessa região dos sauditas justamente contra o Irã. e agora aí que está todo o problema da história, né? Com o embargo aos russos, como os Estados Unidos não querem mais comprar petróleo russo, o Biden já está meio que abrindo as pernas para o Irã querendo fazer um acordo com o Irã e voltar a comprar petróleo do Irã. E daí o cara da Arábia Saudita falou, não, não pode. Até ameaçou vender petróleo para os chineses vendendo em Yuan, coisa, não vão fazer isso, tá gente? Ele fez essa ameaça. porque justamente ele está falando, olha só, pô, nós somos aliados aqui, o que está acontecendo? Tu está querendo dar força para o Irã? Não, peraí, vamos dar um jeito nisso. E eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu estou achando que isso daqui tem muito de interesse da própria Arábia Saudita de reavivar, de lembrar os Estados Unidos. Olha só, seu Biden, tem aquele problema ali do Iêmen, olha só. Tem um monte de... A gente está brigando aqui sobre chiita e sunita aqui do lado. Lembra que viver sem o petróleo da Rússia, vocês até vivem, mas viver sem o petróleo da Arábia Saudita, o mundo quebra, né? A Arábia Saudita ainda é a maior produtora do mundo todo, né? Então, é um lugar que realmente é impressionante lá, né? A grande vantagem da Arábia Saudita não é nem a quantidade de reservas, é que são reservas à flor da pele, o petróleo quase que jorra. Você vai num lugar, lá o petróleo está jorrando, não precisa cavar não, está jorrando o petróleo ali, é impressionante. Enfim, isso aqui pode estar por trás disso daí. Então, esse ataque aqui, num final de semana que tem Fórmula 1, pode ter sido os rebeldes Ruti fazendo isso? Pode, não estou dizendo, não dá para saber. Mas que tem um cheiro de ser uma falsa flag para lembrar os americanos, olha só, está tendo uma guerra aqui, eles vão dar dinheiro para o Irã mesmo, para o Irã começar a piorar essa situação, porque, lembra, é o Irã que está apoiando esse pessoal. se os Estados Unidos voltar a comprar petróleo do Irã, vai dar dinheiro para o Irã, parte desse dinheiro certamente vai vir para cá e vai causar mais problemas. É realmente uma coisa complicada isso. A gente vê nisso daqui a importância de você ter um Estado laico, porque quando você tem um Estado religioso e esses Estados árabes são todos ligados à religião, você acaba tendo isso. Esse sisma religioso que está na origem do problema acaba tomando conta de tudo. Por isso que o Iraque também não consegue se erguer de novo. Por quê? Porque o Iraque também é outro que tem muita presença xiita, então sempre tem briga entre xiitas e sunitas ali. É uma coisa complicada. Não dá problema na Arábia Saudita e não dá problema no Irã, porque cada um do seu lado não tem problema. Mas nesses países que fica dividido, é uma tristeza esse negócio. Realmente é uma coisa muito complicada. O Estado é certamente uma entidade maligna. A religião, não necessariamente. se você acreditar numa religião, isso não é antilibertário. Desde que você não force outras pessoas a ser da sua religião, não tem problema nenhum. Mas quando você junta as duas coisas, a religião com o Estado, realmente você cria uma coisa absurdamente explosiva. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.